Um fator que poderia tornar um aumento da taxa de juros do FED mais provável é a coletiva de imprensa agendada para depois da decisão. Daniel Murray, EFG Asset Management. O Instituto de Estudos Fiscais e os líderes do G7 alertaram para os riscos de uma saída do Reino Unido da União Europeia. O G7 disse que um voto a favor da saída seria uma grave ameaça para o crescimento global. Como anda o desempenho da economia britânica com a aproximação do referendo? Ninguém sabe exatamente quais serão os efeitos no longo prazo porque nunca houve um evento como esse e, portanto, não há comparação. No curto prazo, já notamos uma desaceleração na atividade como o adiamento ou cancelamento de investimentos e gastos. Além disso, a incerteza aumentou e os mercados e agentes econômicos não reagem bem a isso. O recuo do crescimento ficou claro nos dados do PIB divulgados na semana passada. O componente investimento cresceu a um ritmo mais lento do que o esperado, em comparação com o lançamento anterior. Outros efeitos no curto prazo também podem ser notados em indicadores econômicos como o PMI. Portanto, se o voto for a favor de uma saída, o que no momento parece improvável, considerando apostas de probabilidade de apenas 20%, o processo de incerteza e o adiamento dos investimentos vão continuar pelo período de negociação, que poderia levar dois anos. Enquanto isso, o FED continua se preparando para um aumento da taxa de juros dentro dos próximos dois meses. Segundo fontes, um formulador de política sênior disse que um aumento poderia acontecer muito em breve. Com tantos eventos acontecendo em junho, você diria que a probabilidade de um aumento em julho seria maior? É interessante notar que, nos últimos dez dias, vários oficiais sêniores do FED fizeram declarações com um tom mais roques. Segundo meus cálculos, cinco dos dez membros volantes do FOMC mostram propensão a um aumento. Isso ficará mais claro com o discurso de Ellen. Entretanto, se o voto do referendo for a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, haverá muita incerteza no âmbito internacional. O FED tem sido assertivo em relação aos desafios enfrentados pela economia mundial e seus impactos sobre a economia americana. Outro fator que poderia tornar um aumento da taxa do FED mais provável é a coletiva de imprensa agendada para depois da decisão. Minha expectativa é de que até a reunião do FOMC, em 15 de junho, a probabilidade de um aumento continue aumentando, caso os dados lançados até lá sejam positivos. e isso, de fato, é contingente com os dados que vêm e, eu não sei, tem que ser incrível robusto, mas, as longas... Quais são os principais indicadores econômicos com potencial para agitar os mercados esta semana? O início do mês de junho será agitado. Os dados da inflação da zona euro serão divulgados esta semana e serão importantes para as perspectivas do BCE. Os PMIs de vários países também serão lançados e poderiam indicar a direção da economia no curto prazo. No dia 2 de junho, o BCE terá sua reunião e, apesar das expectativas de manutenção da política por drag, o mais importante serão os sinais na coletiva de imprensa após a reunião. Na sexta-feira, a aguardada folha de pagamento não agrícola será lançada e o mercado vai monitorar de perto esses dados por potenciais sinais do timing do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Obrigado, Daniel. Continuem conectados à Ducascopy TV para mais atualizações durante a semana. Obrigado pela audiência e até mais!